Leitura do Atos dos Apóstolos 22, de 3 a 16 Naquele dia Paulo disse ao povo Eu sou judeu nascido em Tarso da Silícia, mas fui criado aqui nessa cidade. Como discípio de Gamaliel, fui instruído em todo rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus como acontece hoje convosco. Persegui até a morte dos que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres, jogando na prisão. Disso a minha testemunha o sumo sacerdote e todo o conceito dos anciãos. Eles deram-me carta e recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrassem e trazer para Jerusalém, assim de ser castigado. Hora aconteceu que na viagem estando já perto de Damasco, pelo meio dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra, ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, sou Jesus Nazarene, quem estás perseguindo? Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei, o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te, vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deve fazer. Como eu não pude enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Um setananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, é que era visto. No mesmo instante que era visto, pude vir. Então me disse, o Deus de nosso tempo tem passado escolhido para conhecer a tua vontade. Vira o justo e ouvir a sua própria voz. Porque tu serás testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando, levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 116, 117. Ide por todo mundo a todos pregar o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todos a gente, povos todos festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Evangelho de Marcos 16, 15 a 18. Naquele tempo, Jesus manifestou as ondas de si e pedisse, e de pelo mundo inteiro anuncia o Evangelho a toda criatura. Quem crie e foi batizado será salvo. Quem não crie será condenado. Sinais que acompanharam aqueles que crieçam e expressaram o demônio em meu nome, falaram novas línguas. Se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuseram a mão sobre o doente, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho sejam perdoadas do nosso pecado. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus vê seu discípulo com uma ordem bem precisa e proclama o Evangelho. Deste natal, são todo o povo do mundo. Jesus confere o discípulo o poder de curar doente e expulsar demônio. Isso é libertar as pessoas, tudo o que eu aprendi e devolver a dignidade a filhos e filhas de Deus. Muitos sinais prodigiosos. Havia de convenhar e confirmar as obras de seguidor de Jesus. A igreja primitiva dos apóstolos testemunha a verdadeira das promessas. O Senhor confirma que ele dizia sobre a graça de Deus permitindo que, através dele, se realizasse sinais prodigios. Faz parte das correntes de pregadores, apóstolo Paulo, através do qual realizava milagres extraordinárias. Primeiro Mistério Luminoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio que você reclama a mim. Meu Jesus, perdoai-te, divina, fome e fé na vossa alfa, todos os braços, escurri principalmente mais rato e melicórdia. Pai nosso, que é entre os santos e rato em nosso nome, bionói e vossos rios e efeitos da vossa vontade na terra, começava por nós, caro de Deus, perdoai-nos, ofensas. Assim como nós, perdoamos, que dependem do que, com a entitação, mude vai do mal. Amém. Glória ao Pai, meu Filho e 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 meu Filho. Glória ao Pai, meu Filho e 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 meu Amém. 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 Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que me não é todos os caminhos, para que atingir o meio ideal, você que não é o dom divino, te perdoar e esquecer o mal que me falas de tudo, santo, minha vida está contigo, que era no segundo diálogo, eu vou afirmar mais uma vez, nunca mais que me separar de você. Como é o que você fez, já lhes é o material, não será o meu nível de vontade de sentir destaque, você e todos meus irmãos, agora e perpétuo. Obrigado mais uma vez.